Honda B125 2025, o que mudou nessa moto? Eu vou contar para vocês aqui como foram as minhas primeiras impressões, falar das principais alterações, incluindo essa mudança do acionamento do freio traseiro e também falar um pouco de preço e um panorama geral aí de uso da nova B125 2025 aqui na versão EX. Então acompanha a gente nesse vídeo do motor. E eu peço para você que gosta aí do nosso conteúdo do motor, deixar um like, compartilhar esse vídeo e deixar um comentário. Isso ajuda demais a gente a continuar fazendo esse conteúdo sobre motos para vocês e também se inscreva no nosso canal e aciona o sininho, que sempre que um vídeo novo sair você recebe ele em primeira mão. A Honda Biz é uma das motos mais vendidas do Brasil, só perde para CG 160. Então a gente está falando aqui de um produto que atinge muita gente, então qualquer mudança gera aí bastante comentário. Eu vou tentar explicar para vocês aí as principais alterações e para quem não conhece a moto também vou tentar explicar quais os tipos de uso que você pode ter aqui com a Biz, né? Para começar, falando um pouquinho de visual, essa moto ela se manteve bastante parecida, né? Então se você olhar na rua você já vai saber que é uma Biz, isso ela manteve a identidade, mas a Honda retrabalhou aqui nas carenagens, então os desenhos são novos, apesar de ter mantido aí esse visual. Mas a gente tem aqui uma das principais novidades na versão EX topo de linha, essa moto agora tem então luz de posição de LED, né? Aqui nesse novo formato, apesar de que as outras luzes continuam halógenas, então a gente tem farol, lanterna e piscas ainda halógenos. E na Biz 2025 o painel também mudou, essa versão EX, ela tem um painel do tipo blackout digital, ele tem aqui ó consumo médio, tem relógio, consumo instantâneo, trip A, trip B e o indicador de marcha, ele tem uma boa visualização aqui, rodei aqui com a moto e tive assim uma impressão positiva, melhorou, né? Agora a moto um pouquinho mais moderna. E outra novidade é essa entradinha aqui, USB do tipo C, então a gente tem aqui uma conexão mais fácil, antigamente a Biz tinha uma tomada 12 volts aqui embaixo do assento, agora tem essa entrada, a gente tem um novo porta-objetos aqui do lado, então é um porta-objetos aberto, né? Para você colocar alguma coisa de fácil acesso durante o deslocamento, traz aí uma praticidade maior e falar um pouquinho aqui do espaço embaixo do banco. Ele se manteve o mesmo, mas a novidade está na hora de abrir, né? Quem tem a Biz sabe que você precisa girar aqui, então agora ele dá esse pulinho, então você consegue com apenas uma mão, se você estiver segurando o capacete aqui, uma sacola, você vem aqui, gira e já puxa para cima. Antes você tinha que vir com as duas mãos aqui e puxar. Parece algo bastante simples, mas traz mais praticidade para o dia a dia e o espaço aqui embaixo realmente continua algo bem importante para a Biz. Cabe um capacete inteiro do tipo fechado, é um espaço bem grande, inclusive maior do que muitos scooters por aí, então continua esse espaço. Acho que quem pensa em comprar uma Biz, aqui está uma das grandes vantagens de ter essa moto. Então, recapitulando aqui a ficha técnica da Biz 125 EX 2025, essa moto está equipada com um novo motor monocilíndrico, agora ele tem 123,9 centímetros cúbicos de cilindrada e ele está rendendo agora 9,53 cavalos a 7.500 RPM, então ganhou cerca de 0,3 cavalo em relação à antiga Biz e o torque ficou em 1,03 KGFM a 6.000 RPM. Então, ele perdeu aí 0,01 KGFM e agora o torque, ele aparece um giro mais alto. A gente tem um modelo aí com o câmbio de quatro marchas semi-automático, você precisa fazer as trocas aí no pedal e ele é do tipo rotativo. Para subir a marcha, você vai aqui para frente, para baixo e para voltar as marchas, você aperta aqui para trás. O que acontece é que se você estiver na quarta marcha, quando ele estiver com o modelo parado, você consegue ir direto para o neutro, mas somente com a moto parada, isso aí ajuda também na praticidade no dia a dia. A gente tem uma moto com uma suspensão dianteira, com o garfo telescópico de 100 milímetros e na traseira 86 milímetros. A gente tem freio a disco na dianteira de 220 milímetros e a tambor na traseira de 131 milímetros. Esse tambor, ele ficou maior exatamente porque a gente tem a mudança em relação ao acionamento do freio traseiro. A gente tem rodas de 17 polegadas na dianteira, 14 polegadas na traseira. E essa moto, ela tem 96 quilos de peso seco, né? Então ela perdeu aí 4 quilos em relação à antiga Bis 2024. Agora em termos de dinâmica, de ciclística, essa moto teve uma mudança aqui na frente. Na versão EX, ela tem agora pneus sem câmera, inclusive esse pneu na dianteira, ele é mais largo, né? Então eu posso dizer aqui que rodando com a moto, a sensação é que a Bis agora ela está mais estável, né? Quem conhece as Cubs, esse estilo de moto, sabe que a frente às vezes é um pouco leve. Então eu senti que agora a moto está mais precisa, mais, digamos assim, no chão, mais estável, melhor de curva. E outra coisa que ajuda nisso, ó, são essas passagens de ar aqui, né? Então quando você está rodando com uma antiga Bis, por exemplo, o ar vem entrando aqui, isso faz com que a frente fique ainda mais leve. Então essa passagem de ar vai ajudar nisso. Então eu senti essa diferença na Bis 125, nessa versão EX, né? Vou falar um pouquinho da ergonomia, vou até sentar aqui. Eu tenho 1,86m de altura, então vou até tirar aqui do cavalete central para vocês terem a ideia melhor disso, né? Então, 1,86m de altura, tem um posicionamento aqui bastante acessível, fácil de colocar o pé no chão. E acho que é algo importante falar, ó, mesmo para a minha altura, a Bis tem um espaço grande, né? Então, alguns modelos, algumas scooters menores, pode ser que esbarre aqui no joelho. Na Bis não, me sinto bem, me sinto confortável nessa moto. A gente tem aqui também um amplo assento, achei confortável aqui na Bis 125 EX. Ele foi refeito, né? Tem uma nova textura aqui no assento. Agora, um dos pontos que gerou aí mais comentários sobre a Bis 2025 é a falta de um item, ó. Tá vendo aqui, ó, onde está o freio traseiro, né? Que geralmente é acionado pelo pé. O que a Honda fez? Ela transferiu o acionamento do freio traseiro aqui para o manete esquerdo, né? Então, quando você aperta aqui, do lado esquerdo, você está acionando o freio traseiro e aqui, do lado direito, continua o acionamento do freio dianteiro. Quem anda de scooter sabe que é assim, mas a Bis, ela é um modelo semi-automático. Então, você continua fazendo as trocas aqui no câmbio, né? Eu posso dizer que logo que você sai com a Bis, isso gera um pouquinho de confusão. Se você está acostumado com outra moto, com a Bis antiga, então, você pode ter uma tendência ali a querer apertar a embreagem. Um pouquinho confuso mesmo em relação a isso, mas rapidamente você vai pegando e eu posso dizer que depois que você acostuma, é muito boa a pilotagem, você fica mais confortável, não precisa ficar usando o pé direito aqui, então, você fica mais concentrado na pilotagem. A Honda disse que fez isso para trazer mais praticidade, né? Inclusive, tem gente que prefere também o acionamento pela mão. Se você tem uma scooter, você já vai estar um pouco mais acostumado a isso. Então, eu achei que foi uma mudança positiva, né? E para deixar isso muito claro, tentar ensinar melhor como se maneja agora a Bis, né? A Honda até colocou aqui um aviso de freio, né? Que não é comum da gente ver aqui no lado esquerdo. E aqui também tem as indicações de como é feita essa operação. Eu achei que realmente foi algo que vai deixar a Bis cada vez mais parecida com uma scooter. Apesar de essa moto não ser uma scooter, ela é da categoria Cub, que tem aí umas diferenças de chassi, né? Em relação aos scooters e não tem o câmbio automático do tipo CVT. E como o freio traseiro agora é acionado pela mão, a Honda fez uma alteração. Então, o tambor traseiro, ele está maior do que na versão 2024. Isso porque, né? A gente tem menos força de acionamento aqui na mão. Então, para equalizar isso, né? A marca deixou o freio traseiro maior, mais forte. E na dianteira, freio a disco com as mesmas medidas. Essa moto, ela tem, então, o sistema de freio combinado. Quando você aciona o freio traseiro, parte da força também vai para a dianteira. Como a gente já explicou em algumas reportagens do Motul, esse motor, ele não é o mesmo da antiga Bis 2024. Apesar de ter mantido ali uma cilindrada similar, ele foi retrabalhado, porque o motor antigo, ele não atenderia as novas regras de emissões. Então, a Honda fez esse motor para a Bis 2025. E ele é da mesma família de motores do novo motor da Pop 110. Ele trouxe um pouco mais de potência. E a minha sensação é que esse motor, ele está agora mais linear e está vibrando um pouco menos. Então, eu achei que esse avanço principal é em relação ao conforto na pilotagem. A gente tem aí uma potência bastante similar, o torque bastante similar. Então, em relação a isso, não teve grandes mudanças. Acho que quem está acostumado a rodar com a Bis 125 com essa moto vai ter uma dinâmica parecida, porém, com um pouco mais de conforto, menos vibração. A gente tem aqui um modelo que chega a uma velocidade máxima de cerca de 97 km por hora e o consumo médio é de 51 km por litro, mais ou menos, em vias urbanas. Isso, é claro, vai depender bastante aí do tipo de rodagem, como você pilota, abisa o peso que você está levando também. Falando da estrutura, essa moto, ela manteve o mesmo chassi, o mesmo estilo de chassi, mas agora ele tem um tubo central que é quadrado no lugar de um tubo redondo. De acordo com a marca, isso foi feito aí para trazer um pouco mais de robustez aqui para a Bis. Inclusive, o peso máximo que essa moto pode levar, ele aumentou em 10 kg aí, mostrando que ela está agora um pouco mais robusta. Então, as minhas primeiras impressões foram que a Bis, ela realmente manteve o que a gente já conhece, mas foi lapidada em pontos importantes e eu sinto agora uma moto um pouco mais robusta, com essa alteração aí, principalmente pelo pneu mais largo na dianteira, com mais precisão, mais estabilidade e agora com um acabamento também superior. Inclusive, essa aqui é uma cor azul fosco, que ficou bem interessante. E a moto acabou ganhando algumas modernidades que já estavam sendo pedidas há bastante tempo. Eu tenho aqui alguns pontos que acho que também ficou faltando, por exemplo, a Bis ainda não tem o corta-corrente aqui, o botão, o engine stop. Quando você está fazendo algum deslocamento, indo para vários lugares no mesmo dia, e isso acaba fazendo falta, sim, sentir falta disso. Outra coisa é que quando você coloca o pezinho dela, ela não desliga automaticamente, né? Que a gente sabe que isso tem em muitas motos. Então, mesmo com o pezinho baixado, o motor continua ligado. Acho que poderia ter isso, sim, aqui na Bis 2025. E o preço público sugerido aqui da Bis 125 EX, nessa versão topo de linha, é de R$ 14.970. Ainda tem a versão ES de entrada, que a gente tem informações lá no portal Motu, que sai por R$ 12.000, e tem um conjunto aí mais básico, mais simples, com rodas raiadas. Porém, a gente sempre faz aquela ressalva aqui, que esse é o valor público sugerido sem o frete, e a gente sabe aí que pelas concessionárias do Brasil, esse valor pode ter uma oscilação bastante grande. Então, eu peço até para vocês aí falarem quanto está sendo cobrado na Bis 125 EX, aí na sua cidade, no seu estado. Deixa aí para a gente o valor, a cidade e o estado, para a gente ter um panorama geral, mas eu sei que essa moto vai sair mais cara nas concessionárias. E aí, pessoal, o que vocês acharam então aqui da Bis 125 EX 2025? Gostaram das mudanças? O que acharam aí do acionamento do freio agora na mão e essas outras alterações que tiveram? Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!